Fala galera, tudo beleza? Pessoal, quero falar com vocês hoje sobre a tal da indenização do Serasa. O Serasa está pagando indenização? Essa é a pergunta que eu não quero calar e está aparecendo em vários locais isso aí. Tem um vídeo aí onde aparece o Lula falando sobre isso. Algumas pessoas até então já acessaram um site aí, que supostamente seria o site que vai ajudar você a conseguir receber esse dinheiro aí, tá? Esse suposto dinheiro, né pessoal? Quero sua opinião, comenta aqui se você acessou algum local, fez algum cadastro ou até pagou alguma taxa para ter acesso a esse suposto dinheiro que o Serasa vai pagar. Galera, é o seguinte, tá? Há um tempo atrás aconteceu um vazamento de dados e esse vazamento de dados está sendo vinculado nesse vídeo onde aparece o Lula falando ali com a voz dele mesmo, real, falando ali que realmente tem uma multa que você pode estar recebendo aí e uma grana do Serasa. Já quero adiantar para você uma coisa, tá? Sabe até uma matéria no UOL falando sobre isso, onde aparece o vídeo do Lula aqui, beleza? Antes de concluir para você o que de fato aconteceu e até o que você pode fazer caso você tenha pago alguma coisa e não recebeu nada, eu vou te dar a dica de como reaver o seu dinheiro aqui, beleza? Quero convidar você rapidinho para isso aqui, ó. Para quem não me conhece, no YouTube eu tenho vários canais, tá? Esse canal é um canal aleatório que eu fiz para poder realmente falar sobre esses assuntos que aparecem do nada, que está todo mundo querendo saber. Enfim, quero convidar você para participar da nossa rifa gratuita, não tem que pagar nenhum real. Eu sou programador, desenvolvi um sistema onde você consegue participar de uma rifa sem gastar nada. Você acessa esse sistema aqui chamado rifagratis.com, você de fato não tem que gastar nenhum real. Hoje você vê muito influenciador, né? Divulgando rifa de carro, de celular, então ativa a ideia de criar algo onde você não tem que fazer nada. Só tem que entrar e fazer as atividades que estão dentro da plataforma, não te custa nada. E o que tem lá dentro ainda pode gerar mais dinheiro para você, pois são atividades de jogos e tal e você não tem que pagar nem para jogar. Tudo que tem lá dentro é de graça, beleza? Nosso primeiro prêmio vai ser R$300, isso vai aumentar com o tempo. Eu conto com a colaboração de todo mundo que entrar para indicar, pois indicando você também ganha mais números para participar e você aumenta as suas chances. Lá dentro tem um serviço de indica e ganhe. Cada pessoa que você indicar e essa pessoa concluir pelo menos a tarefa número 1, você ganha mais um número. Então é bem legal aí, espero poder distribuir seus números bem rápido para poder liberar esse prêmio e fazer uma nova com um valor de R$1.000. A próxima será R$1.000. Não esqueça também de seguir no Instagram, eu vou estar soltando aqui dentro o resultado, é baseado na Loteria Federal, tá? Quando acontecer o sorteio vai ser baseado na Loteria Federal, para a gente de fato fazer um negócio bem justo, tá? Então os números são equiparados, certo? Não é a gente que faz o sorteio, é o que sai lá e você for a pessoa que detém esse número, você ganha. Então segue lá no Instagram para você poder acompanhar que eu vou anunciá-la também e participa pessoal, não tem que colocar dado pessoal, nada disso. É o seu primeiro nome e o seu WhatsApp para avisar você que você ganhou. O link vai estar fixado no primeiro comentário aqui. E já para acabar com a enrolação, é claro que isso aqui é fake, tá? A voz do Lula é feita com inteligência artificial, tá? Não só a dele, como de vários outros. Está rolando muito golpe pessoal, com o nome de pessoas famosos aí, políticos, repórteres, tá? Falando que você tem direito a isso, que tem pensão grávida, pensão de não sei o que lá, tem de tudo, tá? Estão usando inteligência artificial para criar esses áudios, né? Já existem sites onde você consegue copiar a sua própria voz. Você fala um minuto lá e o site já imita a sua voz e dá para fazer o que quiser com isso. É muito perigoso, tem que tomar cuidado. E é claro pessoal, quem está fazendo isso aí dificilmente vai ser punido, pois não temos leis que se aplicam a essas pessoas que estão dando esses golpes. Tem o 171, né? O famoso 171. Só que essa galera cria várias contas, enfim, nome de laranja. E quando você vai ver, não vai achar nunca, tá? Nem investigação vai rolar. Então numa brincadeira dessa, eles vão desar um monte de gente, vão ganhar um, dois milhões e vão sumir e voltar com outro golpe. Cuidado, galera. Cuidado. Se esse tipo de coisa realmente fosse verdade, você ia encontrar na rede social de Serasa. Ia passar num jornal hoje, num jornal nacional, sei lá, num jornal da Record. Ó, né? Eu não ia passar sua insightzinha espalhada por aí. Então vamos ficar mais esperto também. Eu vejo que hoje quando a gente alerta, tem gente que fica puta com a gente. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre um ar-condicionado, que está dando golpe em geral aí, e ficaram bravos comigo, né? Porque eu fiz um vídeo chamariz, como se eu fosse testar o ar-condicionado. Mas era para chamar a atenção das pessoas. Deu 175 mil visualizações e a maioria das pessoas estão me xingando porque eu não comprei, enganei, não enganei ninguém. Não ia comprar algo que não existe, né? Os caras vendendo uma parada fake, eu fui alertar e ainda me criticaram por alertar que é fake. Claramente fake, site falso, tudo falso, o produto nem está no Brasil, o valor não condiz, enfim. E as pessoas parecem que gostam de cair no engano. Então, cara, cuidado aí, beleza? É isso aí, é só isso. Compartilha com alguém que pode estar, nesse momento, vendo esse anúncio, talvez acreditando nisso. Não tem nada de indenização do Serasa. Isso tudo é mentira.